Ah, quem que tá me acordando uma hora dessa? Ah, são vocês, inscritos, pessoas que tão vendo esse vídeo? Ah, eu vou dormir mais, e quando eu acordar, eu gravo pra vocês, tá? Boa noite. Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Henrique, e tá começando mais um vídeo do game Pokémon Firehead. Bom, o vídeo que era pra ser esse aqui, ele teve os arquivos corrompidos, e então eu tô... Ih, como eu gravei direto, eu não tive como perceber isso, né? E aí, então, eu tô gravando um vídeo, falando pra vocês o que aconteceu naquele vídeo. Esse vídeo que se passa depois da... Não, lógico que eu estou gravando isso depois, que eu já venci a liga, vocês ainda vão ver isso, né? E naquele vídeo não aconteceu nada demais, eu só passei a Victory Road. Só isso, né? Só isso, né? A caverna mais grande, mais grande, beleza. A maior caverna do jogo é a mais legal também, né? E foi só isso que aconteceu lá, eu vou... Aqui preferir? Véi, Pokémon só me incomodar como sempre, né? Aí, meu Raichuta, level 75, ele já está registrado no Hall da Fama, já, né? Aqui é a casa do Pidgey, né? Do Pidgeotto, né? Pidgeote. Aqui é a casa do Pidgeote, foi aqui onde ele nasceu. Foi. É, Pidgeote está voltando pra casa. Não, eu não vou largar o Pidgeote que nem o Ash fez, tá? Oh, meu Deus, coisa chata. Deixa eu ir só pro centro Pokémon pra mostrar. É que naquele vídeo eu falei que eu resetei o jogo de novo, porque eu troquei de emulador. Eu tô agora no Visual Boy Link. Link, né? Que dá pra fazer trocas. Tanto que eu já fiz várias trocas, né? Naquele vídeo eu ensinei como ter vários TMs. Como ter, por exemplo, ter dois Waterpulsos, ter dois Choco Waves, dois Autons. Temos que só líder de ginásio te dão. Tanto que se eu olhar, se você, se eu vir aqui no meu TM. Eu tô aqui com o Waterpulsos. Não, eu não clonei o Waterpulsos. Não, pessoal. Eu só peguei ele do Leaf Green, sim. Eu equipei ele, ó. Eu fiz o seguinte. Eu equipei ele com Pokémon e passei ele pra cá. Simples. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês os Pokémons que eu tenho, né? Os meus PC. Um novo Pokémon. Eu vou aqui na minha parte de Pokémon. Ah, não. Esses Pokémons aqui vocês já viram, né? Bom. Não. No over não. Place. Summary. Temos aqui o Butterfree. Um Take a Swingshot. Hard and Confusion. Um Lapras Fêmea agora, né? Com Misty e Bodysman. Confuse o Ray Parishon. Um Waterpulsos com Absorb Flash. Depois de um Powder Cut. Hit One League com Rolling Kick, Jump Kick, Brick Break e Focus Energy. High Horn. Uma High Hornah. Com Stomp, Fury Attack, Square Face, Rock Blast. Um Kengaskenner. Um Kengaskenner. Acho que não existe o macho. Contei Whip, Fake Out, Mega Punch e Raid. Um Snorlax com Red Bull e um Rest Snorlax. Que eu não capturei aqui, ó. Se vocês olharem aqui, debaixo do tipo, tem D-Rick. Que é o meu Nick no Pokémon Leaf Green. Eu não capturei esses Snorlax aqui. Porque eu acabei matando os dois Snorlax que eu tinha, né? O Kabuto. Que é daqui, né? Daqui mesmo com Scratch Hard and. O Ditto, que também é daqui com Transform. Um Vopex com Will, o Wisp, Confuse, Ray, Imprison e Flamethrower. Que também é do Leaf Green, né? São dois Pokémons brasileiros. Eu digo que são brasileiros porque o Leaf Green tá em português, né? Eu digo que são Pokémons brasileiros. O Flareon, que também é brasileiro. Que é um Eevee, né? Ele veio pra cá com um Eevee, né? Aquele vídeo evoluiu ele pra Flareon. Só que acabou sendo corrompido. E eu trouxe ele pra cá com o Time Fire Blast, que tá aqui com ele, né? E... Um outro Pokémon que vocês já já vão ver, é um clone dele, né? Deu um bug lá no jogo que eu acabei ficando com dois Eevees. Bom, e aqui o Omanite, que também é de lá. Que tá com Constricted Witch Drown. O Nidoki é daqui, que tá com Double Kick, Strength, Horn Attack, Helping Hand. Hit Mountain é de lá, tá com... Comet Punch, Agility, Persuade, Match Punch. O Nidoranfame é de lá. Eu não sei por que que eu passei, não sei nem por que que eu trai ele lá. Mas ele tá com Poison Sting, Byte, Helping Hand, Fear Swipe. E o Joe, também, esse é o Pokémon clonado do Flareon. Ele é de lá também, só que ele está com Helping Hand, Choco Wave, que veio. Que é um TM de lá. Grower Crocatech. E o Blastoise, que veio de lá, meu inicial. Que eu me apeguei muito a esse Pokémon, velho. Eu zerei o jogo só com ele. E eu gostei muito dele, e eu quis passar ele pra cá. E ele está com Waterpulse, Hydro Cannon, Surf Water Gun. Se vocês quiserem que eu use ele na próxima série, a série lendária, eu uso, tá? Só vocês colocarem aí nos comentários, né? Acho que muita gente não vai me responder, mas tudo bem. Se alguém quiser que eu use o Blastoise, é só falar aí no comentário que eu uso sem problema nenhum. Porém, eu vou ter que tirar o Vaporan, tá? Mas é isso aí. Seria bom, porque seria... Boas... Um novo ar, né? Uma nova equipe. E uma... Uma coisa que você pode fazer pro seu Vaporan, depois da Elite 4. Que os itens, que os HP... Que os que eu tenho, são bons. Mas eu quero fazer o seguinte. Ensinar o Blizzard pro Vaporan. Tá, vai prender o Blizzard aí, meu filho. O Dragonite aprende o Blizzard também, isso é muito bom. Eu vou tirar o Bite pra colocar o Blizzard. Porque eu sinto falta de um golpe tipo de gelo no Vaporan, né? Por isso que eu vou tirar o Bite, que eu não preciso mais do Bite no Vaporan. Já que eu já enfrentei a Lacazans e Gangers, né? Que tinham lá na Elite 4, então agora eu não preciso mais. E agora eu vou lá no Waterpulls. E ensino ele para o Vaporan no lugar do Aurora Bean. Que o Dragonite também aprende o Waterpulls, caramba. Dragonite é TM Boy e HM Boy, né? Agora eu posso tirar o Aurora Bean e colocar o Waterpulls pra ter mais opções de golpes tipo água, né? E batido no set. Pronto. O Vaporan aprendeu o Waterpulls. É isso aí. Mas esse aí é um resuminhozinho básico lá do... Da... Do que eu tentei... Do que eu fiz no vídeo passado, né? É isso aí, pessoal. Esse era o vídeo, né? Bem curto, mas no próximo vídeo vocês vão ver um episódio muito épico. Ficou muito épico o episódio. É, não vou dar spawner, né? Mas vocês vão gostar do próximo vídeo. Deixa eu rodar em volta de você, homem. E é isso aí. Até o próximo vídeo. E... Ah, meu Deus. Ah, meu filho. Então, é isso aí. E... Tchau, tchau.